Olha que legal essa ponte. Florianópolis, Santa Catarina. Puro ferro. Ilha de Santa Catarina, Florianópolis, capital. Olha que massa isso aqui. Olha quanto ele balançando. Olha o balanço da ponte. 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 Olha que massa. Olha a rua. Olha o balanço da ponte. Olha o balanço da ponte. Olha o balanço da ponte. Olha o balanço da ponte.